Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio do Blades of Brim. A gente tá então agora já no level 15 e eu acumulei uma quantidade até que legal de moedas. Vamos abrir aqui então uns baús aqui, né? Eu vou abrir um de cada e o que sobrar de dinheiro eu vou abrir o baú épico. Então vou abrir pelo menos uns, sei lá, tentar abrir uns 10 baú épico aqui pra vir algumas coisas legais pra gente aí. Meu, pra conseguir moeda aqui no Blades of Brim não é tão rápido quanto eu consigo fazer no Subway Surfers. No Subway Surfers, se eu tivesse jogado a quantidade que eu joguei esse aqui, eu já teria feito tipo, meu, uns 2 milhões. Porque eu joguei muito esse Blades of Brim, essa semana que eu descobri ele. Então, justamente pra eu poder fazer o vídeo abrindo baús pra vocês. Eu tentei fazer compra desses itens que tem aqui, mas ainda não tá dando, não tá deixando. Eu tentei comprar esse item que tem aqui em cima, que era promocional. Esse aqui, ó, limitado, que ele já te dava uma roupa de paladino, tudo mais. E ainda dava 600 essências. Só que quando eu tento fazer a compra desse item, ele não deixa. Ele fala que o método de compra foi recusado. Não voltou ainda, era 10 conto. E eu conseguiria comprar com o dinheiro do Google Opinions Rewards, que eu tenho 22 lá. Já entrei em contato com a Cibo, eles falaram que os desenvolvedores estão verificando, porque que ainda não tá deixando efetuar os pagamentos. Mas eles falaram que numa próxima atualização já vão corrigir isso daí. Então, meu, eu ia comprar a roupa de paladino e ia comprar uns 2 milhões de moedas. Já pra eu poder fazer o vídeo com vocês abrindo os baús, esses baús diferentes aqui de baixo. Então, eu dei uma jogada aí frenética e consegui, então, acumular uma grana até que legalzinha aí, 400 mil moedas. Meu, eu joguei muito no caminho de indo pro trabalho, voltando, horário de almoço e jogando em casa também. Então, vamos lá, vamos abrir aqui esses baúzinhos e torcer pra que venha, pelo menos, alguma coisa legal pra gente. Aqui é pra acumular essas pedrinhas. Essas pedrinhas, acho que eu já tenho umas 600, porque eu passei vários, vários túneis. E quando você passa o túnel do evento, você ganha essas pedras. Deixa eu voltar aqui. Eu vou... Cadê? Aqui em cima. Evento. Nossa, eu tô com mil. Eu já tô com mil pedrinhas. Eu pensei que eu tava com menos, cara. Eu já tô com mil. Eu tô vendo se eu consigo... Eu quero conseguir pegar essa espada aqui, né, meu? Essa marreta aqui, muito louca, pro nosso personagem. Então, vamos voltar aqui no baú. Tá, ali veio mais uma pedrinha pra lá. Já tô com mil. Caramba! Vamos pegar aqui, então, agora o de baixo, o baú comum. Beleza! Veio uma essência pra ganhar mais moedas. Eu usei muito essa essência, tá? Pra fazer minhas moedas. Eu usei muito, muito mesmo essa essência. Eu usei a minha espada, que puxa a moeda. Eu usei aquele socão, que eu falei pra vocês que ia ser o primeiro que ia aumentar o power up. Que foi o que eu aumentei. O do socão, que faz tudo virar ouro. Eu também aumentei primeiro aquele do... A espada que fica envenenada. Eu fui o primeiro item que eu upei até o máximo, esses dois. E os outros, depois, eu fui upando com o tempo, né? Eu fui upando por último. Mas os dois que eu upei primeiro, foi esses dois. E realmente ajudou a ganhar moeda muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Meu, já tô com quatrocentos mil. Que dó! Vamos abrir aqui, então, um baú épico. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Opa! Veio uma espada bacana, hein? Tempestade Trovoada. Eu espero que venha uma espada que tenha o poder de imã também. Que eu só tenho uma. Eu só tenho uma espada com o poder de imã. E o poder dela ainda é fraco. Poderia ser um poder... Nossa, veio o olhar da bruxa. Pô, não acredito que eu vou abrir os baús e não vai vir nada pro aric, mano. Aí é mancada. Vamos abrir mais um aqui. Opa! Veio uma espada de gelo nevasca. Mas ela não tem o esquema do imã. Só falta o game. Não tem nenhuma espada que tenha aquele esquema do imã. E eu tô abrindo aqui, gastando meu dinheiro de besteira. Já estamos com duzentos mil. Ê, Brasil! Pra conseguir moeda, o negócio aqui é osso. Mas pra gastar, é dois palitos. Veio, então. Flaco de neve. Eu vou testar depois. Ver se ele também... Se ele também... Puxa a moeda quando você ativa ele, né? Que o outro cavalo que eu tenho, quando você corre com ele, ele puxa a moeda pra ele. O roxinho. Então, meu... Eu coloquei o máximo... Eu fiz o máximo de power-ups que desse pra acumular moeda. Pra quando eu estivesse jogando, eu consegui realmente puxar o máximo de moeda possível. E eu consegui, basicamente, quinhentos mil em uma semana de jogatina. Então, eu acredito que em um mês, eu conseguiria dois milhões. Só que, cara, é jogando muito. E como eu tô jogando também o Pokémon, o Pokémon também, ele gasta muito seu tempo. Eu preciso deixar o Pokémon em segundo plano, pra ficar andando com ele. Pra ele ficar contando o tempo dos ovos. Pra, então, eu também não ir perdendo tempo, né? Eu tenho que ter agilidade aqui pra trazer os gameplays aí coerentes pra vocês. Então, eu tô jogando o Blades of Brink e o Pokémon frenético, assim, bastante mesmo. Não tô quase nem jogando nos consoles mesmo, o Play 4, o X1. Justamente pra trazer mais esses vídeos aí pra vocês. Já tô com 160, meu. Que sacanagem, não veio. Eu acho que nada pro meu personagem ainda. Ah, não. Esse aqui eu acho que é pro meu. Tempestade de raiva. Eu acredito que esse é pro Eric. Já estamos com 138. Caramba, velho. A gente vai dar pra abrir mais uns dois baús. Veio esse negócio aqui, que é pra... Outra personagem. Vamos abrir aqui. Nossa, a gente ganhou um rinoceronte. Que mané rinoceronte? A gente ganhou um... Um javali. Parece um javali. Sei lá o que que é isso aqui. Vamos dar um segue. Pô, veio um item bacana pra gente aí. Veio um item bacana. Vamos abrir aqui, então... Eu vou abrir mais um, vai. Vou abrir mais um com vocês. Caraca, veio o fragmento do senhor do trovão. Caraca, essa espada aqui é massa, hein? Da hora. Pô, galera. A gente acabou no meu dinheiro. Eu vou deixar aqueles 48 mil pra eu fazer mais dinheiro agora. Correr e tentar acumular mais. E então, no próximo vídeo, eu vou correr com vocês no level que eu passar, né? Eu tô no level 15 com 400 gemas e 48... 48 moedas. E a gente conseguiu vários itens aqui pro Eric. Então, galera, quem gostou desse vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha aí. Acompanha a gente aí no Completando 100% o Blades of Brim. E vamos ver aí se até o final do ano a gente consegue habilitar todos os itens e acumular ainda uma graninha aí pros nossos personagens. Então, até mais!